Anônimo enviou 5 reais, boa noite velha, você está a cara do Vekina, só que com cabelo Sem spoiler, sem spoiler, porque eu não assisti, vocês já estão dando spoiler Eu já sei que tem um tal de Vekina, um negócio chamado Vekina, vocês já estão dando spoiler Acordou do coma, Max? Ó, já estão dando, já estão dando spoiler Porra de Max, eu sei lá que porra é Max E sobre spoiler, não foi a senhora que disse que depois de 24 horas que saem não é spoiler? Nunca disse isso não, meu amor Olha! Você vai ser banido Gente, vocês tem noção do quanto de remédio que eu tomo? Isso tudo é culpa de vocês Vó, numa parte a Eleven acha que viu o Demogorgon, mas era o cu do Steve E aí ela levita ele e ele cai na rola do Jonathan e o Vekina aparece mamando todos Sem spoiler A pessoa, ah, o meu sonho é virar streamer Não vira não, meu amor Porque olha aí, tantos de remédio Meu Deus, dessa vez não fui eu aqui, ah, o quê? Dessa vez, dessa vez? Dessa vez, Vanessa Dessa vez não fui eu Tá, não Aham Aham Ela é a travessa Samir Não dá pra escolher não Não, não Não, não Não, não Não, não Pois é, meu amor Eu já sei que uma é a travessa Pelo, só pelo tom de voz O timbre A professora de campo Eu acho que o som da Vanessa não tá saindo Oi, não tá saindo Gente, oi, 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 oi Ah, peraí 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 Tá aparecendo aqui a voz, tipo Oi, oi Sabe o que tá falando? Ah, tava o microfone O microfone do headset Olha aí, não tá falando? Olha aí Pois é Tava, eu tava falando aqui, horror Tava saindo pelo microfone do headset E não tem microfone no headset Olha aí, já que já quebraram Meu amor Eu já sei que uma Pelo timbre o tom De deboço Eu tô achando que é a Samira, viu? Muito deboçada Através também Assim, meio assim Tá quebrando o tempo Hum Vou até correr Vamos lá Ah, mas lá em cima Eita Não matou ninguém, é? Não transformou Ai, não é aqui, caralho Vai Ué, não transformou nem nada Eu vou pegar o shield Eu vou pegar o shield Hummm Eu vou pegar o shield Pode falar Isso daí é coisinha da rata, tá? Hummm A rata Eu acho que, olha Eu gostaria de passar na rata Porque a rata tem que fazer essa gameplay A gameplay, gente Mas não vai, vai Deitou, vai Deitou por quê? Por que que deitou? Deitou por quê? Sim, mas deitou A Aurora A Aurora foi deitada A Aurora foi deitada Que é o Alex Quebra a Aurora Quem vai passar o scanner? Quem vai passar o scanner? Quem vai passar o scanner? Eu vou tentar a coisada Quem vai passar o scanner? Ai, amiga, eu não vi Eu não vi Eu não tinha visto Hummm Tá, mas tu podia ter falado, né? Rata mansa O que aconteceu? Tão falando que a gerabilidade da rata É assim De não se transformar E tá aqui o rastro Tá aqui o scanner O scanner Quem é que vai passar? E aí, quem é? Quem é confiável? Quem é confiável? Posso pegar? Eu sou A Aurora A Aurora é confiável? Eita A Aurora Olha Caça na rata Caça na rata Eu acho que ela é inocente Eu acho que ela é inocente Ela é inocente Ela é inocente Pode passar em mim Tô aqui plena E limpa Inocente Inocente É, eu sou inocente É, eu sou inocente Mas agora eu não pergunto Uma pergunta Agora eu não pergunto Você ela é inocente? Por que que bateu ela no chão? Não entendi Por que que a Aurora Eu não pergunto Eu não pergunto Eu tô entendendo nada Uma hora é eu Outra hora é a treva A gente pode deitar na outra Eu também não tô entendendo A rata Eu tô falando que acha Que a rata é inocente Mas não tem certeza Eu também não pode colher aqui Pode ser a Aurora E a rata junto Nossa, a gente ficou tanto tempo naquele É, porque ninguém se transformou Aí fica difícil, né? Vai fazer uma coisa aqui Como que vai ser a rata Ela me derrubou Ninguém bebe Deixa eu ver aqui Se alguém bebeu Vê se eu tô bebendo sangue Não tô bebendo sangue Eu não tenho coisa Eu não tenho coisa É, mas eu vou quebrar tempo Viu que já O Ross bebeu O Ross bebeu Ross bebeu Ross bebeu O bronze bebeu Ross bebeu Olha aí Attravesğı Cadê o Ross? 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 O Hans é quem? Ah, já morreu Ah foi... Attravesse Attravesse ejecta Mas tem uma Tem uma aí Tem uma aí Puta que pariu. Acho que vai abrir aqui. Abre aqui ou não? Não sei se abre aqui ou lá em cima. Acho que vai ver sim. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Eu saí aqui com a Aurora. Quem é? Será que é rata mansa? Quem é agora? Tinha uma pessoa lá dentro? É ignócia? Será que é o ignócia? Eu tô aqui fora, mulher. Ou a rata mansa. Ou o ignócia. Ou a Matilda. Não sou, eu sou inocente. Olha aí. Eu só confio. E agora a gente vai ter que eliminar. Ou a gente vai pegar os itens. Como é que vai ser o babado? Agora, meu filho, eu vou pegar itens. Porque na outra passada eu fiquei sem nada escondida. É, estão te acusando, meu amor. Sim, é engraçado. Estou me acusando desde o começo do jogo. A senhora não é muito. Pois é, gata. Mas tá aí. Eu acho que é você mesmo. Eu confio na Aurora. Eu confio na Aurora. Porque eu vi a Aurora saindo. Eu acho que... Saindo logo de cara. Eu também... Deixa eu ver. Eu também tô achando que é assim, viu? Vamos lá, destroçando essa vagabunda. Cadê ela? Cadê ela? Eu tô aqui embaixo, meu amor. Tá aqui embaixo? Eu acho engraçado. Agora uma coisa. Já derrubaram gente. Já falaram... Viram gente bebendo. Eu não fiz nada de estranho. Viu? A travete só. Mas eu deitei a travete junto. Eu fui atirar a botanela, gata. Mas só que assim... Agora a Vanessa tá assim, acima de todas as acusações. Que ela tá aqui desde o começo. Vamos, vamos. A Aurora passou em mim. Olha, eu vou derrubar. Desculpa. Eu vou derrubar. E aí? Então já mata. Pode já mata. Então, levanta. E aí ela vai conseguir sair. Tá ótimo, gente. Eu... Quatro contra um. Quatro. Não tem como... É, assim... Uma... Talvez ela consiga, hein? Não, não consegue, não. Não consegue ganhar, não. Se for nem... Fique, tá bem. Já olha pra cara dela. Eu não consigo, não. Olha aí. Pegou uma ali. Pegou uma ali. Era a... Mira mesmo. Você escolheu? É, travesse? Não, foi aleatório. Foi aleatório. Olha. Amiga, eu vi todo mundo embaixo quando eu bebi. Essa demônia tava atrás de mim. Ai, que ódio. Puta que pariu. Olha a fanfic. Aí, pronto. Ali eu já sabia que... Ai, mano. Foi triste. Essas infectadas aí não tão com nada, não. Tchau, 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 tchau.